Vamos falar agora que um agricultor realiza aí sua primeira atividade na roça, 5 horas da manhã já começa tirando o leite da vaca, a gente foi acompanhar de perto, vamos ver 5 horas da manhã e o trabalho na roça já começa, o agricultor se levanta neste horário já para fazer suas primeiras atividades e aqui a gente vai acompanhar um agricultor na sua primeira atividade assim, aqui assim que amanhece, que é tirar o leite da vaca vamos lá, vamos acompanhar, primeiro pegar, claro, o animal aqui no curral para depois estarmos tirando o leite da vaca, um trabalho tradicional, cultural aqui da roça desde os tempos antigos que é feito esse trabalho exatamente neste horário, até mais cedo aqui já chegamos no curral, esta aqui é a vaca leiteira, típica cultura da agricultura vamos estar acompanhando aqui o seu epifânio na retirada do leite vamos entrar aqui e vamos ver como é que funciona esse aí é o trabalho do agricultor na retirada do leite da vaca o bezerro passa a noite separado dela, claro, para não estar mamando e assim agora pela manhã ter o leite e aí quando vai tirar o leite da vaca, a vaca é amarrada ali na cerca, perto da porteira do curral e o bezerro é solto para poder mamar um pouco, para a vaca soltar o leite pois assim o agricultor consegue retirar o leite se o bezerro não mamar, a vaca aí não tira o leite, não solta o leite não aperta ali o peito, mas acaba não saindo mas dessa forma aí, o bezerro mamando primeiro, ela já solta o leite e aí fica mais fácil para a retirada e aí continua o serviço tem que amarrar ali as pernas da vaca para não estar atrapalhando na hora de tirar o leite e após isso vai iniciar a retirada a vaca aparentemente mansa geralmente as vacas leiteiras realmente são mansa hoje está estranhando um pouco, pois já tem mais gente do que o normal aqui no curral e aí a retirada do leite aí, veja a prática aqui depois de tudo, seguir algumas regras, né? de vir com a vaca para cá, colocar o bezerro aí amarrar as pernas da vaca agora é só ali apertar o peito tem alguma técnica na hora de tirar o leite? se não segurar o peito direito, o leite volta tem que pegar em cima e apertar embaixo porque senão o leite volta se apertar aqui o leite sobe não sai você tem que fechar o peito em cima e apertar embaixo é preciso uma técnica porque senão não consegue tirar o leite até você, se quiser tentar fazer o teste, pode fazer é, vamos tentar fazer o teste aqui eu nunca tirei leite de vaca, né? então, aqui aperta em cima é, precisa uma prática é, precisa a prática aí o agricultor que tira leite todos os dias constantemente aqui está vindo para o curral fazer esse serviço já tem a prática, é bem mais rápido e aí consegue consegue tirar quantos litros de leite aqui por dia? hoje aqui eu tiro 5 litros, 6 litros porque o bezerro já está um pouco grande, né? mas hoje eu tirava 7, 8 litros o bezerro já está grande, né? aí ela vai diminuindo o leite a tendência é diminuir para secar o leite para criar novamente e aqui é a primeira retirada do leite isso aqui foi só de dois peitos ainda faltam os outros dois isso aqui é a primeira retirada, né? falta mais é, falta mais um pouco só que eu tenho que tirar duas vezes porque ela tem o costume de sempre tirar o leite para o bezerro, né? aí eu vou, solto o bezerro, ele mama e eu tiro novamente porque quando ela solta o leite aí tira novamente porque ela esconde o leite, né? para o bezerro escondeu o leite, né? o animal aí também tem a inteligência, né? ela sabe que está tirando o leite aí do do bezerro e aí ela segundo o agricultor aqui ela esconde o leite e aí é preciso tirar uma vez depois coloca o bezerro para mamar ela solta mais leite aí tira mais novamente mas sempre claro se deixa um pouco aí para o bezerro também está mamando aí esse é o momento em que já começa a faltar leite, né? o leite já começa a acabar porém se o bezerro for lá mamar mais um pouco né? a vaca acaba soltando mais então tá aí ele deixa aí o bezerro mamar por um tempo e o animal aí a vaca solta mais o leite que ela tem esse mecanismo de prender e soltar por isso tem que haver aí essa estratégia aí, né? colocar o bezerro sempre está colocando o bezerro para mamar para assim ela estar soltando o leite então onde não parecia mais ter leite, né? parecia ter acabado ali o bezerro mama e ali só vai continuar a retirada consegue aí tirar mais leite os peitos acabam enchendo mais ali ainda pois ela tem esse mecanismo de soltar e prender o leite porém ainda no final ainda vai deixar ali um pouco claro para o bezerro estar mamando porque também precisa também necessita então após acordar cedo 5 horas da manhã vim fazer aqui todo o trabalho de pegar a vaca puxar amarrar ali e poder tirar o leite está aí o leite agora tirado o bezerro agora fica com o restante que sobrou ali para se degustar é assim que acontece todas as manhãs o agricultor está fazendo esse trabalho e aqui o leite retirado cerca de 4 a 5 litros de leite é assim que ele faz claro tem épocas que tiram até mais de 7 a 10 litros mas no momento esse aqui é o suficiente também não precisa também estar tirando todo para não deixar nada para o bezerro para ter mais leite ele vai crescer mais ficar mais forte para ele crescer mais porque se tirar tudo ele vai ficar marinho aí já tem que deixar um pouco para ele se crescer mais forte você vê que esse bezerro está com 3 meses está nesse tamanho esporte está aí o bezerro aí com 3 meses já está bem grande não está dando para ver agora está mamando mas isso por causa do leite o leite aí também fortifica ele faz ele crescer mais rápido isso também é bom aí para o agricultor logo logo a vaca vai estar aí apartando o leite para estar cruzando novamente e assim está reproduzindo todos os anos uma cria isso também aí é favorável e aqui o ambiente que ela vive que é o curral daqui a pouco será solta no pasto e esse é o trabalho diário do agricultor um dos trabalhos diários pela manhã esse é o primeiro trabalho 5 da manhã né jornada tá bonita a vaca do senhor aí né gt pharma produtos de igualidades perfumaria e um atendimento humanizado localizado em campina grande serra branca e sumé siga o nosso instagram arroba gt pharma tchau tchau